Quais as contraindicações do taping? Ah, ótimo. Então assim, em relação a contraindicações, cuidado da pele, avaliar a pele. Tem pele que não se adapta bem à cola do taping, tá? Então, por exemplo, uma pele muito idosa, uma pele muito friável, né? Um pós-operatório com uma pele extremamente ressecada. A gente tem que cuidar por quê? Porque essas pessoas podem fazer lesões. Pacientes que são muito alérgicos também podem evoluir com algum tipo de alergia ao taping. Mas eu sempre falo, e isso é uma verdade, na minha prática de mais de 10 anos utilizando o taping, eu tive pouquíssimos pacientes com reações alérgicas importantes. Pouquíssimos mesmo, né? A maioria se adapta muito bem. E essa adaptação se dá principalmente pelo cuidado que o fisioterapeuta tem com a pele do paciente. E aí E aí